Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mochila Cheia e hoje eu vou comparar esses domos aqui esse domo em específico, ele é o domo da Telesin que eu levei pra Cancun e ele é um domo chinês, um pouquinho mais baratinho e aí eu vou comparar com esse domo aqui que o pessoal da Meu Dome enviou pra gente ele é um domo nacional e sinceramente, ele tem uma qualidade bem melhor só que eu vou mostrar pra vocês do que eu tô falando mais especificamente ao longo do vídeo, beleza? então, roda a vinheta aí que a gente já começa tá vendo esse aqui do lado? esse é um domo de 4 polegadas e eu comprei faz muito tempo e foi logo no começo que a Meu Dome nem chamava Meu Dome ainda eles chamavam a Mi GoPro e esse domo aqui eu usei bastante, ele é pra GoPro Hero 3, na verdade, né? eu fiz até vídeo com ele aqui no canal dá uma olhadinha aí desse cara aqui, que é o dome de GoPro ou domo, do jeito que você quiser falar aí e o que esse cara faz? ele dá um efeito de aquário nas imagens que fica muito louco então pra vocês terem noção de quanto tempo faz que eu tenho esse domo aqui e por que que eu falei que o domo nacional é muito melhor? porque esse daqui da Telesim eu comprei pra fazer uma viagem pra Cancun e eu percebi que esse plástico aqui da frente depois eu vou mostrar mais pertinho pra vocês verem os detalhes esse plástico aqui da frente, ele tá com os micro riscos assim ele pegou risco muito fácil e eu tomo um cuidado aqui pra não riscar eu coloco ele dentro de um saquinho de pano e tal mas mesmo assim ele riscou muito e eu acabei perdendo muita foto por causa desse tipo de risco ao contrário desse aqui da meu dome que eu já tenho faz bem mais tempo que esse da Telesim e ele não tem esses micro riscos que eu falei eu vou deixar aí uns takes bem de pertinho pra vocês verem no detalhe aí então é o dome bem mais antigo e tem quase zero de risco aqui o que melhora muito a sua imagem bom, vou montar ele aqui o pessoal mandou também nesse case bem bacana da própria marca esse domo ele também vem com o gatilho aqui olha lá que legal aí beleza, tá aqui esse é um domo de 6 polegadas, tá? esse daqui é um de 4 polegadas só que por ser maior ele acaba dividindo mais a parte externa e a parte da água então eu acho melhor esses de 6 polegadas mesmo, tá? aí ele vem com todas as pecinhas aqui pra você montar, vem com as instruções vou colocar ela aqui atrás eu encaixo aqui eu encaixo essa parte aqui frontal e aqui tem um parafuso grande pra rosquear e você fixar a sua GoPro aí beleza, tá bem preso aqui, ó a GoPro ali já tá pronta agora eu vou montar o gatilho aqui, pessoal ó ó lá bem simples, ó e aí quando eu disparo aqui no gatilho ele já aperta o botão de tirar a foto aqui em cima, tá vendo? uma dica aí pra vocês evitarem gotinhas na sua foto é usar esse hidrorepelente aqui de para-brisas então vou usar aqui nesse paninho e é só aplicar em toda a lente melhor do que usar saliva entendeu? usar detergente isso daqui resolve o assunto beleza, já coloquei o gatilho aqui agora é só disparar por aqui ó lá e já começa a gravar aí parar de gravar então vamos lá pra piscina pra gente começar os testes bom, então pra conseguir o efeito aquário muito simples você coloca metade do domo dentro da água metade fora e aí você tira foto, faz vídeo dá pirueta faz se você quiser um vôo e aí bom o Agora, selfie! Agora eu vou tirar totalmente debaixo d'água. E olha só, o hidrorrepelente realmente não deixou as gotinhas ficarem paradas aqui na hora das fotos, ficou bem legal. Agora eu vou testar com o domo da Telesim, vamos ver como ele se sai, beleza? Mesma coisa, vou passar o cristalizador de vidro aqui no domo da Telesim, pra não ter conversa, hein? Olha bem, e partiu pras fotos. Tchau, tchau. E aí pessoal, o que vocês acharam então das fotos do domo da Telesim contra o domo aqui da MeuDome? Eu particularmente prefiro esse aqui da MeuDome porque ele tem um plástico bem mais grosso, pode reparar bem aqui perto. Esse plástico aqui, como ele é fino, a gotinha fica aqui por cima e ela condensa pela parte de dentro. Olha só que estranho que fica, tá vendo? Então isso na hora que você tá tirando as fotos ali, começa a aparecer nas fotos esse embaçado. Esse domo aqui, como ele é mais grosso, mesmo que a gota fica aqui em cima, olha só, a gota tá aqui em cima, só que ela não transpassa, ela não fica embaçado por dentro, por ser um acrílico muito mais grosso. Olha só, olha aqui ó, olha a grossura desse acrílico aqui. Então ele embaça bem menos do que esse plástico fininho aqui da Telesim, tá? E é isso aí, esse foi o comparativo do domo chinês versus domo BR aqui do pessoal da MeuDome. Se você quiser comprar esse domo, vou deixar o link aqui na descrição. Eles enviam pra todo o Brasil aí, é um domo bem melhor, eu tô gostando bastante. Como eu falei pra vocês, já tinha um domo deles bem antigo, com uma qualidade melhor, vocês viram aí que tem bem menos riscos do que esse domo chinês. Então fica a seu critério aí, preço versus qualidade, beleza? E lembrando também que eu fiz um guia definitivo aí, sobre tudo de GoPro, pra Hero 5 e pra Hero 6. É um ebook em que você pode comprar no nosso site, e ali eu falo de exposição, ali eu falo de todas as funções aí da sua câmera, pra você conseguir tirar o máximo proveito aí da sua GoPro, já que você investiu um valor aí pra comprar a sua câmera, por que não usar todos os recursos? E nesse guia eu ensino tudo, beleza? Se você quiser acompanhar a gente mais de perto, não deixa de seguir a gente lá no Instagram. A gente vai fazer uma viagem agora em novembro, pras Filipinas e pra Dubai. Então cara, vai ter um conteúdo muito top lá no Instagram, muita foto louca. Entra lá, segue a gente, tamo junto, é isso aí, e a gente se vê no próximo rolê. Tchau! Tchau! Tchau!